Tenho comigo o Carlos Teixeira, do Teixeira Accounting e Helping Business, Helping Business, como Carlos, eu nunca sei dizer o nome. HelpingBusinesses.com HelpingBusinesses.com e tu realmente tens feito isso já há muitos anos, não é? Há quantos anos é que estás? Oh, 31 anos. 31 anos. E antes disso, teu pai? O meu pai foi em 89, só eu fiquei com isso na minha mão de 89 para frente. Mas eu estava com ele há uns dois anos antes disso. Ah, sim. Aprendeste alguma coisa com ele também, não foi? É. Não foi. Bem, hoje em dia temos muita coisa que falar agora. Temos estado a falar sobre os apoios do Governo Federal, porque também há apoios do Governo Provincial. E Municipal também. E Municipal também, que também depois podemos falar numa outra altura. Mas vamos agora falar sobre os empréstimos que estão aprovados para os bancos ajudar os pequenos negócios e as businesses. Quais são esses, os empréstimos que estão abertos neste momento? Mais ou menos, tem dois bancos que estão trabalhando com isso. Tem o Banco Canadiano, se tu tens um negócio, tens uma conta aberta, aquele banco tem oportunidade para dar-te um empréstimo de 40 mil dólares. Então, qualquer um dos big banks. Big banks. De big banks. Estás com o TD Bank, o Royal Bank, o CBC. O CBC ou não, ok. Eu recebi um e-mail hoje do RBC. Ainda não está aberto, mas os bancos vão fazer no internet. Vão abrir um portal e vais fazer uma aplicação para eles. E é uma aplicação para 40 mil dólares. Ok. Então, uma coisa que tens de fazer, tens de ter uma conta aberta no banco, no primeiro dia de março. Pois. Se vais abrir uma conta nova, eu penso que não funciona. Não, não funciona. É. A 40 mil dólares é um revolving line of credit. Então, é uma coisa boa. Se estás usando dinheiro, pagas juros. Mas não tens juros. Só é de graça. Ok. Então, não tens juros? Pô, os primeiros dois anos. Os primeiros dois anos não tens juros. E podem qualificar para ter, para 10 mil dólares, não ser pago, não é? Sim. Bom, o interest é free until January 1st, 2023. After January 1st, 2023, o rate vai ser 5%. Ok. Agora, eles têm 10 mil dólares das 40 mil dólares a forgiveness, a free money. Se tu pagas as 30 mil dólares antes de Dezembro 31, 2022. Só, eles dão-te o dinheiro para 2 anos, e se tu pagas 30 mil dólares para trás, ficas com as 10 mil dólares. Ok. Não tem que pagar as outras 40. E é sem juros. Ok. Não tens que pagar as 10 mil dólares. Não tens que pagar as 10 mil dólares. Trinta. Yeah. Well, that's pretty good. It is. Isso é uma boa ajuda. Não é assim muito dinheiro, mas é uma boa ajuda. E pode ajudar muitas, muitas, muitas... Quem é que qualifica para isso? As companhias que vão a qualificar para isso, há companhias que em 2019 tinham payroll de 50 mil dólares até 1 milhão de dólares. Se o payroll é acima de 1 milhão de dólares, não vais a qualificar para isso. Se não tens payroll no ano anterior, não vais a qualificar para isso. Ah, ok. E tens que ser uma Canadian Company. Canadian Controlled Company. Canadian Controlled Company. E também outra coisa, isso é garantido para o governo, só é mais simples para qualificar. Mais simples para qualificar, porque os bancos não vão ter assim muito risco. Está direito. Não têm o risco total. O risco está com... É como se fosse um CMHC, uma hipoteca que tenha uma garantia do governo, não é? That's right. É igualmente. É igualmente. Só eu acho que achas que vai haver muitas pessoas a tomarem, a ter essa iniciativa. O banco vai pedir, o banco vai pedir, e está aqui nessa página, o banco vai request the 2019 T4 Summary of Remuneration Paid. So, you know, probably tu tens, ou o teu contabilista tem aquilo, tens que mandar para o banco e depois it's going to be, you're going to qualify. Ok. Então, diz-me uma coisa. Também tem o Business Development Bank. Tem. Também tem alguma coisa a fazer, o Business Development Corporation. Tem. O BDC tem um Special Program for Small Businesses de 100 mil dólares. Essa aplicação a gente é que faz. Ok. Tu podes fazer um apontamento comigo e a gente faz essa aplicação. Ah, sim. Ok. Da maneira que aquilo trabalha, é 40% das 100 mil dólares, que é 40 mil dólares, tem que ser pago em 24 meses. Dois anos. Dois anos. Então, essa quantidade, se a gente dá 40 mil dólares a 24 meses, fica 1.667 dólares. Por mês. Por mês. Por mês. E o juro é 3.3%, que é 275 dólares. O juro é muito bom. É 3.3%. Business loans are always very expensive. Always. Eu tenho um Business Loan with BDC. 8%? 8 ou 9% é normal. 8 ou 9%. É muito bom. Este juro é garantido por dois anos. Garantido por dois anos. Ok. E depois disso? Agora, é garantido por três anos. Então, 60%, que é 60 mil dólares, tem a ser pago no fim do terceiro ano. Ok. E se não é pago, o banco já disse a mim que eles vão fazer um loan para cada 60 mil dólares para pagar em cinco anos. Depende, depois, do juro da maneira que está naquela altura. O juro da maneira que está naquela ajuda. Então, estes apoios todos, porque neste momento a nossa economia está, a economia global está toda abaixo. Isto está quase numa depressão. Temos numa pandémica com provavelmente uma depressão economicamente. Não há maneira de sair disto. País nenhum que esteja debaixo desta situação e é o mundo inteiro. Estes apoios são desenhados para ajudar a sair dessa depressão, para ver se podemos ter mais normalidade na nossa vida. E eles também têm, por baixo do BDC e também o EDC, que é o Export Development Corporation, for importers and exporters, they've got a 6.3 million dollar loan. Uau! So, if you're an importer and exporter, either EDC, if you're exporting, if you're importing is the BDC, they have special loans for people who are stuck in that importing and exporting situation. Right, right. Oh, that's fantastic. And remember, the government guarantees that loan, so it's easier to qualify for that 6.3 million. Ok. Muito bem. So, estes apoios todos, Carlos, como achas que vai ajudar? Que era a tua opinião agora? Não tens uma bola de cristal. Vai ajudar um bocadinho. Não está ajudando as pessoas todas, não está ajudando os negócios todos. Eu penso que o governo, aqui, in the next two or three weeks, they're going to step up. I really expect the liberal government to step up. O governo americano dá impressos, dá large loans, up to $800,000 for small businesses, where the whole loan, $800,000, is forgiven, as long as you pay your employees. So, the rest of the world seems to be further ahead of us, as far as things that they're doing for everybody, especially businesses. So, I think Trudeau has got to catch up, and I think they will. It's just going to take time. I just don't think restaurants have that much time. There's got to be a program for businesses that are closed. Yeah, the smaller, smaller businesses, the mama and papa shops. If you own real estate, and you had a restaurant, a couple of restaurants as your clients, they're closed. How are they going to pay your rent? I got calls from people who are restaurant owners, Carlos, I can't make my payment. I got calls from the guy who's on the other side, Carlos, I got a restaurant down there. He told me not to put the check in. It is a really serious thing that we're going through right now, financially. It could be, we're in a recession. I think that's given. That's two quarters of negative growth. A depression is four quarters of negative growth, and 30% unemployment. We're heading to four quarters of negative growth, and we're heading to probably unemployment. Well, this program that the government's putting in here will hide the unemployment figures, because when you're on unemployment, you're going to go into that program that we had here, which is $2,000 a month. Now you're not going to be on an unemployment list, but four months from now, when that finishes, there will be a large unemployment. I don't know what the employment rates will be. And all the students who have jobs, or had jobs, you know, a lot of students during the summer when they're working for university, when they're going to university, they usually have part-time jobs, and they have full-time jobs in the summer. All those jobs are going to be gone. Most of them work in restaurants. It's going to be really hard for, I think when a restaurant opens up, or a business that's been closed, it's going to take a lot longer for the customers to come in. So they're going to have to work with the owner of the property, because they're going to have to figure out how they're going to pay the expenses, especially the rent. And then we can talk about some deferrals, because the city of Toronto has done a great deferral where they've deferred the property taxes and utilities and everything. Vamos fazer uma pausa e vamos falar nisso então, está bem? Vamos fazer, vamos voltar em pouco tempo. Thank you. O Royal LePage Supreme continua a servir a comunidade. Após 24 anos na Galeria Mall, nós procuramos e encontramos novo espaço no Stockyards Village, o antigo matadouro. Na esquina da Kiel e St. Clair, ficamos logo acima da St. Clair. Contacta o Royal LePage Supreme sobre o seu património imobiliário. O vosso apoio e confiança é grande parte do nosso sucesso. A Royal LePage Supreme é uma agência portuguesa a servir a comunidade de língua portuguesa em todo o sul do Ontário. Royal LePage Supreme Realty, a sua preferência na compra e venda. Como sempre, compra e venda de propriedades é conosco. E haja saúde. Alves Mites, fabricantes de enchidos portugueses há mais de 30 anos no seu próprio local. Chouriços e morcelas feitas com carnes frescas e produtos sem adeis. Aditivos e conservantes. Alves Mites fornece lojas em Toronto, Brampton, Mississauga, Oakville, Cambridge e London. Pergunte na sua loja local por enchidos de Alves Mites.